Esse vídeo eu parei para gravar para você, você mulher, você feminina, você mãe, você filha, você amiga, você avó, não importa, você mulher, o quanto que você deve se sentir importante para o conjunto desse nosso mundo maior, o quanto que você tem que se empoderar de tudo que está sobre a sua ótica, o quanto que você é capaz de dar conta, literalmente dar conta de tudo que cai sobre a sua responsabilidade. Você gera uma vida, você põe ela no mundo, você cuida dela até os seus últimos dias, você trabalha, você cuida da família, você é autônoma, você estuda, você é uma ótima profissional e ao mesmo tempo existe o equilíbrio de você ter talvez alguém do seu lado que cuide de você, que te ampare, que te incentive, que te elogie, que brinque, que ria com você, mas independente desse alguém do seu lado, a primeira pessoa que tem que se autovalorizar é você e eu acredito 100% no poder e na força que a mulher tem como um todo. Parabéns mulheres, parabéns por virem ao mundo, por nos trazerem ao mundo. Valeu!